Os melhores da gastronomia e hospedagem. Quem não gosta de comer bem, não é mesmo? Nós estamos aqui no empreendimento em Piratuba, nesse especial dos 73 anos do município. Vindo a Piratuba, não deixe de vir fazer as suas refeições aqui no Sulavinho. E a gente vai conhecer um pouco da história desse empreendimento aqui. E quem vai nos falar sobre a história do Sulavinho é o proprietário Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Daniel? Prazer a gente estar aqui visitando e provando desse sabor maravilhoso, né? Com um cardápio muito variado para atender não só a comunidade de Piratuba, como todos os turistas, né? Piratuba é muito visitada, né? Qual é a época mais movimentada aqui? Olha, aqui o turismo é todo ano, né? Ano inteiro. Mas o pico dos movimentos aqui é verão, né? Dezembro, janeiro. A partir de novembro até março, né? E o Sulavinho tem uma estrutura maravilhosa para atender a todos. E a gente quer saber um pouco da história do Sulavinho. Quando iniciou? Quanto tempo o Sulavinho está atendendo aí a sua clientela? Olha, o Sulavinho deu início das atividades em outubro de 2012, né? Então, em 2022 está completando 10 anos. Uma curiosidade que a gente tem também é sobre o nome. Eu, particularmente, tive, né? Do Sulavinho. Como surgiu esse nome? O Sulavinho aqui, quando eu comprei esse local, aqui tinha uma casa de vinhos, né? O pessoal agregou o nome do vinho que eles ofereciam para vender com o Sul, a região Sul Nossa. Então, eles agregaram Sulavinhos. E por se tratar de ser um nome conhecido, que todo mundo sabia me indicar, eu deixei esse nome e deu certo. Não tem mais vinho aqui, né? Mas... Ou tem também, para acompanhar, né? Os pratos maravilhosos que são servidos aqui no Sulavinho. Vai lá em pratos dentro do cardápio que o Sulavinho hoje oferece aí e serve aos seus clientes. Olha, ao meio-dia nós servimos o buffet livre e aquilo diariamente, né? Com comidas quentes, saladas, sobremesas, tem frutas também, carnes no grill. É uma excelente comida bem caseira. A comida que eu sempre digo, nós servimos a comida que a mãe faz. Maravilha! A gente provou e gostou muito. Isso aí. Eu fico grato pela equipe e cidades do Sul aí, por nos oportunizar desse momento de divulgação aqui. E sempre serão muito bem-vindos aqui em nosso estabelecimento, como os demais clientes também. Maravilha! Mas não é só o meio-dia, né, que o Sulavinho atende? Não, a gente atende à noite como lanchonete, pizzaria. Tem no alacarte à noite daí. Tem lanches, porções, pratos de comida, tem pizza no alacarte de uma variedade de grandes sabores. Diariamente nós estamos atendendo com esses cardápios. Dentro do alacarte também a gente está vendo aqui o mascote do Sulavinho, né? É um hambúrguer aqui que é o diferencial também. É, o mascote aí é... a garotada gosta de tirar foto com ele aí. Pra gente encerrar, Marcos, a toda a sua clientela, ou a futura clientela, o pessoal que vai vir a Piratuba e queira fazer ótimas refeições, uma mensagem também nesses 73 anos aqui do município. E eu quero dizer que são todos muito bem-vindos quando chegarem à nossa cidade e estaremos sempre de braços abertos para receber nossos clientes e amigos que vêm nos prestigiar aqui. E fazer ótimas refeições. Aí, direto aqui do Sulavinho, em Piratuba, você acompanhando os 73 anos especial dos Cidades do Sul, aqui, Piratuba, Santa Catarina das Águas Termais. Fiquem conosco já já, tem mais na tela dos Cidades do Sul.